O nome do meu filme é Menino Pássaro, ele conta a história de o Gabriel que se instalou em uma árvore em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Os moradores, depois desse fato, os moradores ficaram apavorados com isso. O meu filme conta o ponto de vista de uma moradora branca do prédio e como ela reage a toda essa situação. No filme eu mostro a criança, duas cenas do Gabriel no filme. O que eu quis mostrar no curta é que o racismo é o problema dos brancos, não dos negros. Esse é o grande tema do curta. Assim, eu baseei em muitos filmes que eu vi, não tem um específico exatamente, mas sobretudo acho que da própria história, da própria crueldade da história. O meu filme foi um projeto que passou aqui no lab, no primeiro lab, aqui no Fórum. E aqui ele foi gestado, mudei algumas cenas aqui, inclusive, por sugestão das pessoas que estavam monitorando. Então, para mim, como eu sou da cidade, é a primeira vez que eu tenho um curta exibido aqui no Fórum. Acho que é muito importante para mim, para a equipe e, sobretudo, para gerar essa reflexão, já que todos os, ou a grande maioria dos frequentadores são brancos de classe média. Então, são eles sendo representados dessa vez.